Agora eu acho que o Coencio tem um problema do futebol brasileiro como um todo. O Coencio resuma o futebol brasileiro. A gente fica entre 8 e 80. Que nem aqui nessa live. Tem você e o Coutinho só para dar o equilíbrio, o meio termo. Falta isso no Coencio, o equilíbrio. Porque assim, entre ser babá de jogador e um xerifão que tem que mandar em tudo, pode ter o meio termo, né? O Vitor Perno não sabia administrar o vestiário, jogava tudo no ventilador, nas entrevistas. E no outro lado não é fazer tudo só o que os caras querem. É a possibilidade do meio termo. Agora claramente o Fernando Lázaro foi colocado lá, porque os jogadores queriam, bancaram, ele como fizeram com o Silvinho. A diferença a favor do Lázaro em relação ao Silvinho é que a torcida do Corinthians não comprou o barco do Silvinho e por hora não está contra o Fernando Lázaro. Mas claramente isso é um problema. Porque assim, quando os jogadores querem um jogador, isso pode ser bom se isso for motivação. Precisamos ganhar para o cara ficar. Mas o Corinthians já mostrou esse elenco com acomodação em outros momentos, foi o que mostrou agora nessa estreia. Bom, com ele agora se a gente perder não vai dar entrevista e dizer que a culpa é nossa, não vão culpar a gente, vão culpar a diretoria porque bancou o cara. Quando o barulho não cai nos jogadores, isso é um problema. E o Roger Guedes tem essa característica de acomodação muito clara. Nem todos têm. O problema é que nesse jogo pareceu geral. Eu acho isso um problema grave. Eu acho que o Fernando Lázaro tem capacidade técnica, tem teoria e pode ser um treinador. Agora ele não tem tamanho se os caras não quiserem. O problema do Corinthians também chama-se diretoria de futebol. O Roberto de Andrade e o Alessandro fazem um trabalho muito fraco. É muito mais amigo dos amigos do que diretor de futebol. Eu acho que esse é o problema. O Fernando Lázaro tem condições de dar certo com esse elenco se tivesse um anteparo melhor. Alguém que falasse, beleza, vocês querem o cara? Agora vocês vão correr, gente. Alguém que cobrasse um tamanho e bancasse ele. E eu acho que esse papel não é nem o Roberto de Andrade nem o Alessandro que conseguem fazer no Corinthians. Eu acho que isso está fazendo falta, além do elenco ser muito mal montado. Isso era com o Vitor Pereira, com o Lázaro. É um elenco envelhecido. Tem 80 a meia, não tem lateral reserva. Se não joga o Roberto, joga o Júnior Moraes, que não tem condição. Cantil joga o volante reserva, que é uma piada. Então é um elenco muito envelhecido e mal montado que ainda é culpa do treinador.